o portal anos 80 de visita novamente na loja do maico qual que é essa aí maico boneca da estrela dos anos 80 eu não sou especialista de boneca seria feio se eu soubesse né aí não é nada cara mas aí é procurada né qual que é essa aí se eu vi a carinha dela exatamente a mais é uma da estrela olho de vidro geralmente de 95 para baixo sim então pessoal tô aqui na loja do maico tá na casa do maico novamente o maico seguinte o maico abriu uma loja esse tempo aí ali no capão da embuia curitiba mas o maico é um cara que não para o maico é um cara que na verdade costumo dizer o seguinte né maico eu tanto faz eu trabalhando por conta como você no teu ramo é sem trocadilho é o que que acontece a gente é eu costumo dizer o seguinte a gente é exército de um homem só né então você faz as compras você faz as vendas você faz o marketing entendeu eu gosto de fazer entrega e entrega e direto conversar agora três horas da tarde acabei não eu encostei aqui gente eu vou mostrar para vocês aqui peraí eu vou mostrar lá ó eu acabei de encostar o homem tá o homem tava encostando ali entendeu então o que que acontece deixa eu voltar aqui na na salinha aqui o cara sai caçar então para ele ficar estabelecido numa loja física comercial é difícil entendeu então aí aparece uma oportunidade no marketplace o cara tem que sair correndo né mas daí já tem que abaixar as portas porque ele trabalha sozinho entendeu e para contratar um funcionário não preciso falar nada que vocês sabem sabe os custos que é entendeu então é precisa ter uma rotatividade muito alta né de repente para um funcionário coisa e tal para resumir o assunto o maico voltou para casa dele com as vendas online com as garimpagem dele que vocês sabem na feira nos ternak na feira dos ternak nos brechó no cotolengo em tudo quanto é lugar vocês conhecem esse homem aqui tá bom então vou mostrar o que que o maico tem aqui pessoal eu não vou aprofundar nos preços tá bom uma coisa ou outra a gente até pergunta porque não dá são uma variedade muito grande de itens depois eu vou deixar o zap aqui editor que sou eu mesmo também sou exército de um homem só esse dia um cara falou para o cara você tem até editor falei eu tiro onda cara cara o editor sou eu pô editor põe aqui o número para nós aqui o número do do maico para o pessoal entrar em contato somente pessoas interessadas viu gente somente interessados aí para estar negociando com ele diretamente que seja de fora não é maico de fora da cidade também você foi no correio aí ó vamos lá que tem os uns itens aqui já já tem uma coisa antiga esse marinheiro aqui é antiga não pelo jeito né dos anos 70 quanto que só uma peça dessa hoje mais 30 reais outro dia não tava conversando em off você disse que viu uma dessa lá no centro lá tava quanto 180 180 conto então quer dizer que o maico faz praticamente preço de revenda as crianças vocês não estão entendendo não é bom preço de revenda olha que bonitinho aqui um um telefoninho um apontador um apontador que legal show de bola muito mais um cavaleiro do zodíaco aí que eu tenho vários eu tenho uma coleção grande até dos cavaleiros aí mas eu trouxe só um só para deixar de amor sim 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 para estar aqui aquela caixinha do carro o que tá ali aham esse aqui que é o cavaleiro que você falou ah tá eu tô procurando que forma cadê o homem esse aqui também antigão né isso aí tá na caixa o maico o maico seguinte ele trabalha com atualidade e com coisa antiga né de tudo um pouco você tava me mostrando agora pouco ali os hot wheels novos né daqui a pouco nós chega nos hot wheels já tem um tanto aqui ó já tem hot wheels aqui hot wheels aqui ó eu acho que eu não tenho tarde do bingo viu gente dingo bingo o rapaz escreveu ali compra um dingo eu falei não tem dinheiro para pôr esse dingo bingo não cara o mal é mal seguro aqui mas vocês tenham paciência com o leão aqui embaixo então é do maxill sim sim ali tem mais um mm embaixo é gente tem um aham tenta variar um pouco aí ó que legal os smurfs é tem coisa coisa mais antiga não assim o leão ali bob sim e o pente se bem né que é um tem até ali uma uma como é que chama japonesa a geisha né isso aí ó tem alguns é que tinham ó ó ó ó que eu amo aqui hein ó que eu amo aqui esse dia me levou um lote lá em casa as crianças eu não gravei para vocês me levou um lote lá nós negociamos um lote aí ele falou marcelo não me rapele tudo deixa aqui alguma coisa para relembrar os anos 80 mas se entrar outros esse vai para casa viu gente mas quiser comprar também o homem vende tá tudo à venda aqui ó uma policialzinho né tipo aquele que a gente tem do chip né mas já é uma outra versão dele aí ó quem gosta aí de culinária sei que tem uma cozinha aí quer pôr uma ornamentação então põe esse bicho aqui ó que diz que é a cara de quem cozinha né eu não conheço nunca vi falar nesse aí então tá vamos aqui esse aqui é o a esse o de aqui eu vi quando chegar impõe esse o dia aqui quanto que vale se o de hoje no mercado livre o pessoal vende 400 reais né e por quanto que você entrega aí só 250 250 é quase a metade aí ó quase eu que estava dizendo perdão da da cordinha você vai ver é tem a cordinha só puxa a puxa ele fala e esse tá funcionando incertinho eu acho muito bacana esse esse churek bebezão assim que um muito legal outro dia eu vi uma menina lá na feira um churek desse assim e ela pôs um pano como se fosse um nenenzinho aí tava só aquela cabeçona verde e a dureza onde olhamos aqui tá não sim daí não corta essa parte quanto a parte de tá não vá aqui é tudo ao vivo a cores ó nós temos um segundo canal agora viu Michael você sabe lá já bastidores do portal aquelas coisas que a gente faz assim no dia a dia meio correria vai tudo parar lá entendeu então quem gosta de acompanhar nossas correria vai tá ali então tá pouco de jogo tá aqui é jogos né aí ó que legal então isso aí pessoal olha aqui ó esse aqui eu conheço esse bicho que não o alf o alf seninha quanto sai esse fofão aí esse fofão 200 reais 200 então o baby não vou nem perguntar vou perguntar um baby hoje 350 350 e ali a gente tem a Priscila da TV Colossus e o chefe dela essa aí é rara né cara que quase não vê né ele aqui é bem mais raro que ela nossa o chefe dela eu não lembro exatamente o nome dele deixa eu tentar lembrar cara putz é difícil hein pessoal quem sabe escreve aí como é que chamava aí o o chefe da Priscila ele é o colosso né vou nem vou nem colocar essa parte eu tô falando que você tem editor corta essa parte corta essa parte ai dureza gente esse Michael aqui se vocês acham que esse Michael aqui ele é na frente das câmeras ele é 10 fora das câmeras ele é mil esse caboclo gente gente boa pra caramba esse aqui é o bebezão né que não é o bebezão estrela o plástico bolha né cara como é que a gente rendeu né tem um pouco de mostrar aí sim lá lá Lúcia de tudo um por malate é porque nós somos mamíferos que legal cara muito bacana aí pessoal quem quiser carrinhada né os carrinhos os carrinhos bastante carrinho que nem eu falei bastante Hot Wheels eu não tô com o freste ligado tem mais duas caixas não eu vi lá dentro a quantidade de coisa que você tem mas hoje vamos se resumir por aqui amanhã depois você põe outros itens aqui a gente filme mas entre em contato de repente pergunta em comitê deixa de ter aí de cada área que vocês estão vendo aí tem um pouco de antiguidade fala aí muita coisa guardada ali muita coisa guardada lá dentro não eu vi não gente gente eu posso contar aqui você tá dormindo na sala posso contar o homem tá dormindo na sala porque na cama dele não tem atenção de pôr mais coisa pronto falei é vou ter que gravar lá para ver mas aí ó bacana bacana então entra em contato com o Maicon se interessou e preço super bom tá o homem garimpa demais ele não tem preguiça esse cara faz isso por dinheiro que é o é o trabalho dele e mais do que isso ele faz isso por amor entendeu por amor por amor e o pessoal do canal ó cinco reais cada olha aí cinco reais entra entra e fala do canal lá três três por cinco três por cinco aí ó entra fala Maicon vi no canal três pacote desse por cinco três pacotinho aí ó e tem coisa boa aqui gente você tá louco isso aqui é mais barato do preço que eu custo precinha de desova mesmo aí ó para desovar mesmo é as bebinhas lá e filha e aí vai tá bom lojinha do homem tá show de bola e agora ele tá ele tá disponível para estar correndo né para baixo para cima né mas nós entrega e garimpando o Brasil inteiro e fazendo fazendo as entregas para onde você precisar aí isso aí pessoal se inscreve no canal deixa seu like vamos sempre junto em busca do brinquedo perfeito isso aí é deixa aqui o número de novo aqui cara fala aí o número 419-8536-3014 3014 isso aí é só falar com o homem aí olha essa aqui também é antiga hein cara meu Deus do céu hein e aí a gente nota quando é antigo negócio né ou eu tô dando bago mais ou menos dois mil e dois mil já é o urso tá tá na frente aí ó é ele é um rapazinho bacaninha cara então pessoal quem tem lembranças boas aí de brinquedo e quer ter lá no cantinho um ou outro e você colecionador também tem um inscrito do canal aí que vive entrando em contato comigo querendo jasper o giraia tá ali ó só te esperando aí ó nosso amigo de santa catarina ao roberto aí roberto aí roberto agora é hora roberto fala aí fala aí você quer fala aí o que que você quer que de repente o leão te leva em mãos aí meu e qualquer hora dessa aí nós vamos aí daí eu te levo em mãos aí ó você sabe que eu já tô com umas coisas guardadas lá para você é isso aí vai deixar por aqui é já fizemos convite para o pessoal aí tá entrando no teu zap aí você tem Face lá né como é que tá o teu nome no Face no Facebook e Michael Martins Viana no Instagram Marco Martins Viana tanto no Instagram quanto no Facebook Michael Oi eu tive uma ideia aqui muito doida o Adailto o Adailto ele é um cara que cria de tudo sabe e ele tá fazendo uns de ouro a minha lá coisa e tal você imagina fazer um de ouro a minha com esse cara aqui ó com uma chadinha na mão dele faz tipo um beco escuro aí põe duas pessoas ele atrás da parede com machado de ouro igualzinho aquelas pegadinha tá ligado igual que nós pegadinha se eu parar aqui que eu já tô viajando já cara você tá louco aí é isso aí então beleza Michael tamo junto é o Mike parceiro viu gente entra em contato com ele que vocês não vão se arrepender aí pessoal eu falo e prova ainda em tempo tempo ainda em tempo no vídeo editor eu falo e provo dá uma olhada como é que tá a cama do cara se é a cama do cara dá uma olhada que tá de lote de coisa aí guarda-roupa tá cheio é onde mais tá cheio a cozinha do cara tá cheio ó que aqui para cozinha do cara para tudo quanto é lado olha aqui a parede você tá louco louco cheio de brinquedo e coisarada aqui mas tem até calçado se precisar aí até calçado não tem espaço nem para ração de cachorro você tá louco ó eu vou mostrar daqui pessoal vou mostrar aí pessoal esse aqui é onde o homem tá dormindo ele tá dormindo aqui na sala tá e olha para você ver aqui eu acho que duas horas da manhã quando você tá com insônia você vem aqui e vai brincar nesse trem aqui né ele senta nesse banquinho ele senta nesse banquinho e começa o dia ligar aí é ali ó e não dá uma abraçada até com chaves de vez em quando dá uma olhada aqui gente dá uma olhada aqui ó é isso aí pessoal já sabe o caminho tá aí o número do homem entre em contato com ele aí encontra ele na feira venha visitar aqui e faça negócio beleza Michael Bata valeu agora 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 eu vou embora Michael já tava eu já tava na rua já e voltei